o salve salve rapaziada beleza o dos pipa aí ó bora fazer mais um vídeo aí o vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo como fazer uma raia tomahawk beleza para quem sabe como que é essa raia aí ó ela vem pega daqui morre até o meio aqui da folha vem o pego outro meio dela até esse meio você divide certinho aí você vai dobrar ela para pegar o meio certo beleza aí você vai pegar e fazer uma curvatura essa daqui tudinho aí você vai fazer uma curvatura beleza aí você vai estar fazendo a raia tomahawk aqui eu separei já vareta essa vareta aqui era de um de um pipa meu que acabou rasgando na chuva aí ela vai dar certinho beleza dá certinho a medida se eu não me engano ela é 2.2 por aí e essa outra aqui 2.0 ela já é comprida é um fecho que eu tenho aqui de vários de fibra de 2 metros beleza e essa daqui eu vou usar ela direto que eu vou marcar o tamanho da verificatura dela para poder cortar no alicate tá bom eu vou deixar aqui filmando beleza rapaziada vai seguindo aí deixa aquele like aí tá fortalecendo nós aí beleza eu vou deixar assim colocar a folha a mais lá pro canto bora rapaziada fazer a raia como fazer a raia tomar raio aqui beleza ó primeiro passo pega aqui a folha Dobra a folha Coloca ponta com ponta Beleza? Ponta com ponta Passa a mão aqui assim Dá só uma acertadinha aqui A folha aqui tá meio fora do esquadro Aí Passa a mão aqui Dobra ela Pega a régua Marca mais ou menos Um meio aqui, beleza? Põe aí E põe aqui em cima desse bico aqui Ó Pega o estilete Beleza? Estilete E corta aqui ó Ó Primeira parte já foi, beleza? Primeira parte já foi Aí você pega Vira ela aqui Deixa desse lado Se você pegar o pezinho Você trabalha com o pezinho Pra ficar melhor, beleza? Aí A curvatura agora Você vai pegar ela aqui Vem, 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 vem Até aqui embaixo Aí você faz a curvatura dela Beleza? Vou botar cortando aqui e fazendo Cortado Agora vou abrir ela Pra ver com o caso de cor Beleza? Aí ó Vai tomar raiva Primeiro passo agora Vou pegar essa valeta Valeta do meio Já vou passar cola nela Passar cola Deixar ela secando No ar folio Coloquei aqui na folha Dá só um tempinho Para dar uma coladinha aqui rapidinho Beleza? Só virar aqui Agora o que a gente vai fazer Pegar essa parte de fibra Pegar ela E vamos marcar essa curvatura Dela aqui, beleza? Ó Ó, marcar aqui Vem com caneta, marca Aí ó Marcado aqui, beleza? É só pegar um adicat aqui e cortar Agora vem aqui E cortar Aí já é cortado Passar cola nesses fiapinhos aqui Que vocês aqui colocam nos dedos, rapaz Aí Agora você vem Aqui, ó Você deixa mais ou menos Essa parte Daqui Até aqui Daqui é a hora que a gente vai fazer a curvatura dela Deixa um centímetro Beleza? Passa o dedo para espalhar bem a cola Bem, aqui já começa a dobrar ela Você vem colando até em cima Beleza? Um centímetro Um centímetro que você deixa para colar a varita aqui Cada um deixa de um jeito, né? Eu vou deixar desse jeito aqui Aí Vou dar uma secadinha por enquanto Mas vamos lá para eu esticar o outro lado E não estourar Aí para eu finalizar essa ponta aqui Trazendo essa varita Eu vou pôr esse peso aqui Vou pôr o peso aqui para não correr Vou pôr dois pesos para não correr Porque eu não sei se vai dar tempo de secar Aí eu vou passar já a cola aqui Passando a cola Espalha bem Para poder pegar e secar rápido Senão se você passar muita cola no passar o dedo Vai ficar meio que Para no lugar de cola E demora para secar Porque fica muito cheio de cola Aí é Pegar só um outro peso E pôr nesse meio Lembrando, hein? Isso aqui é papel Folha de papel, beleza? Não é plástico não Quem sabe nas próximos vídeos aí Eu faço a saída de plástico Aí, rapaziada Agora você vem aqui E abre essa parte aqui Deixa eu só Tem essa pizinha aqui Eu vou aqui Deixa eu pôr o pizinho aqui Para dar uma secadinha por enquanto E vem dobrando aqui A linha de um centímetro O que eu te falei Se eu não saia disso Você sempre deixou um centímetro Beleza? Aí, rapaziada Dá só um tempinho aqui Para dar uma secadinha Aí eu tiro ela Para mostrar como que ficou, beleza? Aí Enquanto isso Já deixa o like aí Por enquanto, beleza? Você que não é inscrito no canal Vai se inscrever no canal Para dar uma força Beleza? E compartilha aí Compartilha E deixa aí já nos comentários O que vocês acharam da Raya Beleza? E ó Tá chegando a hora do sorteio Tá chegando a hora do resultado Do ganhador, hein? Fica atento aí, ó Beleza? E lá semana que vem Já vai sair o ganhador Da Roquinha aí Duas passadas Beleza? Aí Passar umas duas semanas aí Vou fazer um sorteio de pipa Beleza? Vou fazer um sorteio de pipa Aí você já fica aí Na expectativa aí Que nós saiu o vídeo Falando sobre o sorteio Você já corre lá Deixa o seu nome Deixa o nome Deixa o seu número Do WhatsApp E vai deixando lá Que eu vou dar uma semana O pessoal Deixar o número lá E se inscrevendo no canal Deixa o like Aí depois eu vou Estar falando Sobre o ganhador Beleza? Vai lá, ó Aproveita esse sorteio Aqui da Roca Quem não se inscreveu Se inscreve Corre lá Se inscreve Que dá tempo sim Dá tempo De ganhar ainda Beleza? E daqui duas semanas Vai ter um sorteio Só de pipa Beleza? Só pipa Aí olha as pipas Que eu faço Beleza? É isso aí, rapaziada Só que deu tempo Aqui de secar um pouco Pra tão mostrando Vou pôr um pedacinho De durex Na ponta aqui Que eu tenho medo De pegar e rasgar aqui Beleza? Talvez que eu já volto Aí, ó O durex aqui na mão Vou só um pedacinho Aqui na ponta Beleza? Ó Rapidinho E lá na outra ponta Mesmo esquema Ó Aí, rapaziada Tá pronta Tomar rock Beleza? Ó Aí, ó Vê o que vocês acharam Aí, deixa no comentário Tá? Tomar rock Aí Ó Do outro lado Como ficou Falou, rapaziada Até o próximo vídeo Aí Deixa nos comentários Também, ó O que vocês querem Que eu tava Que eu volto Que O que vocês querem Que eu esteja fazendo De pipa Raia Se vocês querem Que eu faça Serial Passada Aí Deixa nos comentários Aí Ó, rapaziada Até a próxima Aí Tchau 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 Tchau